Martinha, traça aí um pano pra mim, por favor. Acho que pode voltar pro trabalho, né, Gabriel? José, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Oi, dona Julia, eu tô tentando de limpar o freezer aqui. É, preciso falar, preciso falar com você, tá? No meu escritório. Você não pode esperar só um instantinho pra terminar aqui? É que é urgente. É urgente? A dona Julia, essa aqui é a Martinha, minha esposa, minha companheira de anos. Largo por nada, sou apaixonada por ela. Oi, Marta, fala de linda. Oi, tudo bem? Tudo bem? Minha esposa, né? É, minha esposa. Você gostou dela? É uma pessoa legal. Muito querida, né? A Marta, a gente ficou... A Dona Julia é incrível, super bacana. Olha, José, eu vou te esperar no meu escritório então, tá? Terminem rapidinho. Não, não, não. Eu acho que quanto mais rápido melhor. Prazer, viu? Passar bem. Prazer. Ô, Martinha, dá um tempo aí, tá? Já dá pra te dar um tempo? Eu não sei, né, Martinha? Eu posso tentar. Eu te amo, viu? Eu também. Eu não vou sempre mais. Eu devolvo. Tá. Licença, Dona Julia. Pode abrir. A senhora quer falar comigo? Quero sim, José. É... Primeiro, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho e dizer que você vai ser o funcionário do mês, tá? Não precisa, Dona Julia. Ela sabe que eu gosto de trabalhar aqui. Não precisa. Eu faço as coisas com muito gosto. Ela sabe. Precisa sim. Você é um ótimo funcionário. Eu tô muito orgulhosa. Obrigada. Mas eu tenho uma notícia também não muito agradável pra te dar. Não sei nem como te dizer, na verdade. Eu fiz algum... Não, não. Algum trabalho errado? Algum cliente reclamou? Foi isso? Não, não foi isso. Eu não tenho nada a ver com sua vida pessoal, mas realmente foi uma coisa que me chateou muito e eu não posso deixar de te dizer. A Martinha falou alguma coisa que a senhora não gostou? Se foi, eu posso falar com ela. Não se preocupe, não. Eu vou pedir até pra ela não vir mais aqui. Calma. Tá vivendo em um ambiente de trabalho não é bom, né? Sim. A Martinha é sua esposa, né? Sua companheira. É. Minha esposa. A gente tá casada há mais de 20 anos. É a mulher da minha vida, dona Júlia. É. A outra tem um caso com o Gabriel. Oi? Eu fiquei chocada também quando eu via. Não sei se você deve me meter, mas... Não, não. Pera aí, dona Júlia. Isso é grave. Acho que ela tá dizendo que a minha Martinha, minha mulher da vida inteira, tá tendo caso com o Gabriel na sua... Olha. Olha, eu gosto muito da senhora. Mas a senhora inventava conversa dessa. Dizendo que minha Martinha tá tendo alguma coisa. Eu vou ser menina aí de Gabriel. A senhora tá, tá, tá. Esquirocada das ideias. É isso? Desculpa, senhor José. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal, mas... O senhor era um senhor tão bom, eu não podia deixar de te contar. Ó, ó. Aqui, ó. Eu não gosto desse tipo de conversa, não, viu, dona Júlia? Eu gosto muito da senhora, mas eu acho que não vai dar pra eu continuar trabalhando num lugar que a minha chefe vem falar mal da minha mulher. Não vai dar, não, hein. Comi, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Toma aqui, viu? Eu não faço mais parte da sua empresa, não. Eu não vou trabalhar num lugar onde a pessoa fica caluniando minha esposa. Só me dê licença. Coitado. O que é o maridinho foi ontem? Oi, fui falar com a chefe. Falei com a chefe, que delícia. Você tinha que poder ficar um pouquinho mais, né? Mais de outilha, claro. Hã? Que delícia. Ó, ó. E aí, meu amor? Ela me chamou pra conversar, né? Ah. Mas cê sabe o que foi que aconteceu? Tá tudo limpinho aí, viu? Tudo bonitinho, ajeitadinho. Deixei tudo certo. É? É, pode chato. Ela tá arrumadinho, viu? Não, tá. Tá bem arrumadinho aqui. Eu vou terminar de arrumar a mesa ali enquanto for. Vai lá, vai lá. Me conta. E aí, ela vai te dar uma almeia toda? E almeia de coisa nenhuma? Meu amor, cê não sabe o que aconteceu. A dona Júlia me chamou pra dizer uma coisa e... Não entra na minha cabeça. O quê? Cê sabe que você é uma mulher que tinha vida. Meu amor, tô 20 anos casado com você. Eu te amo demais. Mas cê sabe o que a dona Júlia fez? Hã? A dona Júlia teve a coragem de dizer que você dava até um lance pra esse menino velho. Olha que loucura na cabeça dela. Que isso? Ela tá maluca. Maluca? Doida. Mas cê sabe o que eu fiz? Hã? Não quis saber que não fazia muito, não. Eu pedi. Fui passar a ilha aqui. Eu não vou ficar trabalhando num lugar que a minha patroa desconfia que minha mulher tá tendo caso com outro funcionário. Mas por que você pediu as contas? Meu amor, você acha que eu ia continuar trabalhando num lugar como esse? Que essa mulher louca vai dizer que você tá me traindo? Eu amo você. Eu acredito que você desconfia em você, meu amor. Como que você vai poder me dar minhas roupas, meus sapatos, se tiver desempregado? Minha princesa eu vou. Eu vou arranjar um emprego, tem jeito pra tudo. Vai demorar muito. Que demorar? Eu sou pessoa conhecida, eu trabalho direito. Ô Gabriel. Hã? Tá chamando o Gabriel pra quê? O que ele tem a ver com isso? Realmente ele tá aqui, meu amor. Tô com ele. Mas ele tá surdo, ele escutou agora. Ele falou que tá comigo. Mas... Martinha, eu não sei. Você tá... Ela tá comigo, sabe por quê? Porque eu vou fazer tudo que você não consegue fazer. Ele vai me dar mais coisas. Se é que você consegue... E nosso casamento, Martinha? Eu tô casado, eu... A minha vida inteira não me dedicar com você. Você vai me trocar com esse menino velho? Onde é que se me der mais? Ela já trocou, já trocou porque eu tenho emprego. Eu vou dar tudo que ela quiser. Opa, calçado, comida, uma casa muito melhor. Não, Martinha, não faz isso comigo não, Martinha. Não, Martinha. Pelo amor de Deus, Martinha. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo não, Martinha. Não faz não. Martinha, me dá uma moeda. João. Marta. Ai... João. Você tá bonito. Mas... Como é que tu chegou nesse estado, né? Não. Gabriel me sacanhou. Me enrolou. Gabriel sacanhou? Me prometeu tanta coisa, acabou me largando sozinho. Eu tive que ficar aqui na rua. Não manda a volta, né? Mas e você? Eu? Você tá tão bem, tá tão bonito. Tô, né? Tá. Mas você... Quer saber como foi? Quero. Que eu... Graças a Deus me reerguei? Quero. Eu vou lhe contar. Dona Júlia. Oi. Com licença. Tá tudo bem? Não, dona Júlia. Eu vim aqui e... Pedi desculpa, senhora. Eu fui muito grosso, né? A senhora tentou abrir meus olhos e eu não... Eu não acreditei, eu... Eu pedi pra sair, eu... A verdade é que... A senhora tinha razão. A matinha tava... Ela tava me enganando com o Gabriel mesmo. Calma. Olha, não fica assim, tá? Eu agora eu tô... Eu tô sem emprego, eu tô sem mulher, eu... Eu tô sem nada. Então, se a senhora puder me aceitar de volta no trabalho, eu vou ficar muito grato. Olha, guardei aqui a sua roupa. É... E você é muito bem-vindo de volta, tá? Obrigada. Não só vou te contratar de volta, como... Você vai ser meu gerente agora. Vai me ajudar aqui na gerência. Tem muito papel, muita coisa pra organizar. E eu sei que, apesar de tudo, você sempre... Se mostrou ser uma pessoa muito... Inteligente e sabe lidar muito bem com essas coisas. Então, eu preciso de você... A senhora... A senhora vem... Me contratar como gerente? Isso. Mas eu não juro, é só... Acho que... Que eu tenho essa capacidade de ser o gerente daqui. Claro que tem. Você vai me ajudar. Eu vou te auxiliar no começo do que você precisar. E vai dar tudo certo, tá? Eu não juro. E você merece coisa melhor. Licença, viu? Sou uma santa, viu? Muito obrigada. Eu não juro que é muito obrigada. Eu sinto muito, tá? Obrigada. Pela Martinha. Mas que bom que você conseguiu abrir os seus olhos e ver o que tava acontecendo. Eu prometo que eu vou dar o melhor de mim aqui, viu? Quero ver, hein? Muito obrigada. Me arrependi tanto de tudo que eu fiz. Agora é tarde, né, Martinha? Você não quer me dar uma chance? Desculpa. Eu já comecei uma vida nova. Eu já tô no meu trabalho. A patroa já me deu uma chance de crescer lá dentro. Eu tô com planeado de outras coisas. Eu não tô mais querendo voltar no meu trabalho. Eu prometo que eu não vou fazer mais nada, nada. Ô, Martinha, é melhor você tocar a sua vida. Como eu tô tocando minha vida pra frente. Ó, mas eu não sou uma pessoa ruim, não, tá? Eu tenho um coração muito bom. Mas, ó, mas ruim. Mas pelo menos é pra você comprar aí, lindo. Uma coisa pra você comer, viu? Eu tô com muita fome. E boa sorte, viu? Que bom que você é, ó. Juízo. Vai pensando aí melhor na vida. Eu tô com fome. Você não quer me ajudar, não?